Bom, já que hoje o assunto é marketing digital, o que a gente mais vê hoje, por exemplo, no nosso Instagram é um catálogo de anúncios, muitas vezes falando sobre a questão do marketing digital e como é fácil ganhar dinheiro na internet, mas na prática não funciona bem assim, né, Leandro? Na sua opinião, na sua formação e na sua questão de experiência, qual que é a sua opinião sobre isso? É, hoje o que a gente vê assim, no geral, muita gente confunde o marketing digital única e exclusivamente com link patrocinado, com propaganda e a gente sabe que o caminho, ele é muito mais amplo, né, é diferente, por exemplo, de uma mídia convencional como um outdoor que a gente sempre usa como exemplo, onde você tem ali as principais regras, né, de 7 a 9 palavras, tamanho grande de tentar colocar um menor número de informação, já nessa parte de mídias sociais, Google, Facebook, Instagram a gente já tem que, né, tem 300 campos lá para a gente selecionar e cada um deles vai te dar um caminho diferente então, assim, tem muita gente prometendo muito do marketing digital, prometendo que vai fazer isso, que vai alcançar aquilo quando a gente sabe que não é bem assim, né, é necessário ter uma consistência, é necessário criar um engajamento com o público, criar um engajamento com a audiência para que a gente consiga alcançar todos os objetivos Certo, e é possível monetizar, né, com a internet, só que você precisa, é um mercado que é competitivo e você precisa ser autoridade no assunto, se você não for autoridade, não tem como ter essa monetização não tem como passar confiança para o público Isso a gente vê muito agora, para quem já pesquisou no Google, em alguma rede social sobre o Hotmart, enfim, vários cursos que a gente encontra ali tem até um modelo de negócio, que eu já conversei algumas vezes com o Josiel até nas entrevistas aqui que surgiu do Érico Rocha, né, é um grande nome, uma grande figura do marketing digital e ele tem um modelo de negócio onde ele ensina as pessoas a criarem produtos e, né, de acordo com a própria experiência dela então, o que a gente vê hoje são pessoas, pelo menos uma boa parte dessas pessoas são pessoas que não vivenciam aquilo na prática e elas acabam tentando se colocar como uma autoridade no assunto às vezes menosprezando até alguém que trabalha já nisso há muito tempo que, né, traz resultados bons dizendo que, ah, se você acredita em tal coisa, isso ali não funciona hoje eu vou te ensinar a fazer funcionar então, muitas vezes o próprio marketing convencional, ele já caiu muito em descrédito por conta disso por pessoas que não têm conhecimento na área por atuarem ali e agora a gente vê isso acontecer na parte do marketing digital também qualquer um ali que monta uma conta no Google Ads monta uma conta para o Facebook Ads consegue trabalhar, teoricamente, com o mercado com tráfego pago, enfim só que sem ter o mínimo conhecimento do porquê selecionar determinadas opções ou que tipo de público quer atingir, enfim é preciso fazer todo um estudo, porque o algoritmo também está sempre mudando por exemplo, se hoje você for fazer um anúncio no Instagram ou se você fazia um tempo atrás, mudou muito, né até na sua experiência com a Clinitec quando você começou no marketing, era diferente do que é hoje? sim, sim, quando eu entrei na Clinitec há quase 5 anos a gente fazia em média duas publicações Instagram a gente não trabalhava muito, era muito forte no Facebook mesmo nós fazíamos duas publicações orgânicas por dia uma de manhã e uma tarde e as duas no orgânico alcançavam entre 5 e 9 mil visualizações todos os dias hoje em dia, se você faz qualquer tipo de visualização de anúncio orgânico ou seja, você não está pagando para aquilo ali ser disseminado na rede você alcança ali 50, 100, às vezes 200 visualizações de acordo com a tag que você coloca, o título, o tipo de imagem que você põe então, de lá para cá mudou muita coisa a gente tinha a possibilidade de trabalhar organicamente, era muito forte hoje em dia não, o Facebook entendeu que ele poderia monetizar de uma forma para ganhar dinheiro em cima disso e consequentemente ajudar as empresas e isso forçou com que as pessoas tivessem de se profissionalizar então, a gente tem grandes nomes ali de Facebook por exemplo, a Camila Porto que tem livros falando sobre isso tem um treinamento enorme falando sobre isso até eu fiz o treinamento dela já logo quando eu entrei na Clinitec e mesmo assim, daquela época para cá já mudou muita coisa então, nós fazíamos muitas campanhas de visualização para disseminar mesmo hoje em dia a gente já trabalha com questões bem diferentes então, não é mais o interesse da curtida pela curtida e sim a pessoa que está engajando, que está consumindo o teu conteúdo então, muita coisa tem mudado nesse mercado não é só a questão do número de seguidores porque tem muita gente, a gente sempre comenta que tem gente que tem um número alto de seguidores mas não tem aquele engajamento não entrega de fato o conteúdo para o público isso, a gente vê muito a questão do me curte e eu te curto eu acho que isso ficou muito forte, ficou muito evidente tem muita gente que quer trabalhar nesse meio e para teoricamente se apresentar como uma autoridade ou alguém que é muito engajado ou alguém que tem um público muito fiel acaba contratando robôs para fazer as pessoas o robozinho seguir a pessoa enfim, e aí quando a pessoa de fato vai numa empresa uma loja de roupa, enfim geralmente são os comércios menores e vende esse serviço ele vende uma expectativa para o dono da loja de que aquelas 20, 30 mil pessoas que estão seguindo o blogueiro que essas pessoas vão olhar aquelas publicações e automaticamente vão comprar dele quando a gente fala dessas pessoas desses digital influencers agora que é a bola da vez muitas vezes os seguidores deles são de outras cidades não são da cidade de onde ele está vendendo o serviço então, pegando a nossa região aqui você pega uma loja de roupa ali da Nereu Ramos e você pega um digital influencer desse e você começa a acompanhar tentar entender de onde as pessoas são são pessoas de São Paulo são pessoas do Rio de Janeiro tem os robozinhos daí você olha lá a Índia, China que são países que estão mais envolvidos nessa parte ali e automaticamente quando ele começar a divulgar e falar sobre a empresa não vai trazer esse retorno para o proprietário porque ele não está falando para o público específico daquela empresa então como é que o cara que mora em outra cidade ou outro país, outro estado vai vir aqui para comprar o produto para consumir e muitas vezes esse proprietário ele acreditou nisso até a gente teve um caso de um cliente que a gente conversou hoje que falou algo parecido nesse sentido de ter contratado, de ter uma esperança de que ele vendia um número X do produto dele e ele automaticamente pensou não, o cara vai me colocar como autoridade vai gerar conteúdo e eu vou alcançar sei lá, vou aumentar 30, 40% das minhas vendas e isso não aconteceu então ele teve uma despesa por 6 meses e agora está meio desacreditado de se realmente isso vai adiante se não vai se o que a gente está oferecendo o serviço que a gente está oferecendo para ele vai trazer um retorno ou não